Boa tarde. Estamos indo no mercado agora. A Braia já teve umas três vezes febre depois de ontem, né, Braia? Aí já tomou remédio e agora tá melhor. Braia, dá um oi. Aí a gente tá indo lá no Carrefour. Tô de blusinha, shortinha. E estamos saindo agora. Deixa eu ver as óculos. Mas aí você tá coçando pra caramba. Vai dar uma hora. Meio dia e cinquenta e quatro. Eu vou pegar, filho. A moto tá tudo fechado. Pede a chave do seu pai pra poder trancar. Oi. Opa, botei o moto. Fala agora. Manda um beijo pra todo mundo que te assiste. Um beijo. Vou pegar a chave com o seu pai. Ai, choveu o gás. Vou olhar sempre o gás. Caramba, eu fui mexer com sabão. Pra colocar... Pra carregar. Ô, vai colocar pra lavar a máquina? Tá como aqui. Tá como aqui. Vou pegar o chinelo. Onde que chinelinho? Tá um sol, ó. Tá um dia bonito hoje. Caramba, meu nariz coça muito. Meu chinelo tá aí fora, né? Dá a volta. Ih, meu chinelo tá lá na sala. Dá a volta aí, pega. Pega lá pra mão, hein. Tem que trancar. Acho que eu vou descalça mesmo. Mô, me dá a chave. Pra ela trancar. A chave de casa. Eu não peguei. Nem a tua. Não. Olha aí a diferença. Dá um oi, Jeninho. Dá oi. Dá oi, Breno. Oi. Fala, Jenny. Oi. Ah, você não pegou não? Não. Ah, então peraí. Eu pego aqui. Eu sei que ele tava com a chave. Aí, vamos lá no Carrefour. Né? Comprar algumas coisinhas. Porque Carrefour tem mais variedade, né? Não sei, assim. A gente não costuma ir, não. A gente vai no mercado daqui perto mesmo. A casa até que ficou arrumada. Não repare as espinhas, hein? Cheia. A pia ficou arrumadinha. Deixa eu trancar. Depois, então, eu mostro mais. Porque... eu vou ter que ajudar meu marido a abrir o portão lá. Aí, depois eu volto. E aí, depois eu passeiんです. E aí, depois... Existe, eu spac news. E aí, depois eu estou... Tchau, tchau. Ô, Brayinha, tá legal aí? Tá legal não? Não achou legal? Você achou legal? Brayinha, você achou legal? Tá gostando? Tá aí? Brayinha? 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 É pra tentar manter, mas vai lá e pega o de chocolate também Se inscreva no canal e ative o sininho 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 E ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho 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 E vem isso aqui, então não atrapalha, não fica ruim pra tirar Aí tem biscoito Comprei o sininho E ative o sininho E ative o sininho E ative o sininho E ative o sininho Com o sininho E ative 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 o sininho